Bom dia, bom dia criadores e amantes de curió, né? Claro, quem é criador, né? É amante de pássaro. Estamos aqui numa caçada no Rio Camarapi, né? Na fazenda de um parceiro nosso aí. Por aqui, né? Com o parceiro aí, nosso amigo Branco. Estamos nativos atrás dos pardos, né? Já deu pra fazer umas presas aí, graças a Deus. O pardinho tá ali, ó. O pardo aí é guerreiro, pardo batedorzinho. Olha ali, perigão. Vamos enfrentar esses búfalos aí, ó. Vamos passar. Os criolistas, eles caçam, mas o perigo tá aí, ó. Tem que ter cuidado. Mas graças a Deus é que tá dando certo, né? Passarinho novidade aí, viu? É, parceiro meu veio trazer aí a gente aí, nosso amigo, nosso guia, né? Branco. Estamos nativos, vamos ver o que Deus tem pra gente mais aí, galera. Cadê que fazer umas presas. Graças a Deus. Boa tarde, galera. Boa tarde, meu amigo do canal Coiote, né? Vamos fazer uma caçadinha aqui no Rio Camarapim. Nova contratação aí. Passa a gente aqui, né? Não fiz nove, hein? Vamos por aqui. Olha aí. Quatro horas da tarde, sem nada mais pra caçada. E estamos por aí. Graças a Deus, tudo certo. Vamos por aí. Vamos ver logo. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti